No estádio Couto Pereira, Coritiba e Atlético Mineiro, Alex cobra a falta, a bola desvia na cabeça de Ronaldo e entra 1 a 0 para o time paranaense. Mas quem garante o resultado mesmo é o goleiro Anselmo, com grandes defesas, a paz espetacular ao ficar cara a cara com Euler. Ele impede o empate dos mineiros, final Coritiba 1 a 0.